E aí, continuando a campanha com a Sérvia, bom, ainda tem um tempo, né, um ano, precisava ver a parte militar, mas vamos ver, eles estão, eles ainda estão meio, essas doenças aí que só atrapalham, eles estão meio atrasados, né, a Espanha também, a Grécia então, nem se fala, a Grécia perdeu o território, tá, eles estão, eles têm uma tecnologia boa, mas em termos táticos, e de quantidade também, acho que tem 16, a Itália tem 21, é, eles estão bem, mas perdeu o território, né, dos otomanos, e tem gente aí sumindo aí das esferas. É, tá, eu tô recrutando, né, eu tinha feito isso, vamos esperar, acho que eu vou, posso aumentar, nossa, olha, eu tô ganhando 35, meu, tá muito, muito caro mesmo isso aqui, eu realmente não tenho o que fazer, eu nem vou mais investir em fábrica, e eu esqueci, né, de olhar ali na, o que que eu fiz aqui, é isso aqui, de ver, né, sobre os capitalistas, eu vou fazer isso agora, e já volto. Voltei, é, bom, eu vi lá, dei uma lida, e realmente eles, né, além das questões de investimento que eles fazem, quando eles estão no estado, eles, eles, dão uma eficiência nas indústrias. Ah, deixa eu ver se tem aqui, não fala, né, porque, quem, quem trabalha são os clerks e os craftsmen, clerks tem aqui, né, deixa rolando, foi bem, foi rapidinho de ler, é bem simples, eu já mostrei essas páginas aí, no, em vídeos, né, mas eu vou, acho que eu apaguei os vídeos que eu tinha feito sobre as páginas da Paradox, muitos conhecem, né, outros não, é, é inglês, e costuma ter muita informação sobre o jogo, né, eu sempre leio, porque, esse aqui já é antigo, né, não tem mais atualização do jogo, os jogos atuais tem, então, então, eles sempre tem coisa nova, então você tem que ficar lendo, né, e claro, né, mesmo até esse jogo aqui, tem coisa que eu não sei, inclusive isso, eu não sabia, né, que eles influenciam, é que eu não, tenho tanta informação que, às vezes, você não lê, é, mas é isso mesmo, os capitalistas, eles compram, né, recursos também, e, e, inserem nas indústrias, tanto quando eles constroem, eles compram, né, os recursos, para construir, as fábricas, para os investimentos deles, é, eles são favoráveis com algumas ideologias, né, com o liberalismo, no meu caso, nós somos, é, o Estado capitalista, eu posso, não, em parte, é, é um, é liberal, né, praticamente, mas eu posso intervir também, eu posso construir, né, é isso, né, é, eu posso construir, já o intervencionismo, então, eu não sei se pode, né, se eles podem, se os capitalistas constroem alguma coisa, tá, eu estou incentivando soldados, e agora vem para cá, é 3, 2, 3, 2, 3, 2, vou pegar essas brigadas maiores, é 3, 2, era isso mesmo? não, era 2, 2, é, não, é 1, 2, confunde, é isso aqui, deixa aí, já arrumou o exército, posso mudar, eu vou tirar esse foco, realmente, eu vou voltar, então, a incentivar ali, eu vou vir por aqui, porque aqui eu já sei, onde tem, onde não tem, eu vou colocar aqui, capitalistas, eu posso reduzir o imposto, né, para incentivar eles, porém, eu tenho que reduzir o imposto dessa classe, porque é essa classe que acende, né, tem ascendência para, para a classe rica, mas, o certo para mim, é reduzir o imposto deles aqui, eu estou ganhando um bom dinheiro até, acho que eu tenho que dar um, a comunistas, fazer uma, união eslava-soviética, brincadeira, não estou afim, não, eu só não quero fazer, por causa do prestígio, e aí, vocês não fazem nada aqui, não estou afim não, de fazer, talvez uma próxima vez, com certeza eu irei jogar novamente, com esse país, tem mais uma fábrica, era aquela fábrica, não, já comemos, e agora tem muita revolta, caramba, a Alemanha, se deu bem nisso aqui, e eles são o que? H&M, é um tanto estranho, esse governo, com essa bandeira, o que é isso, é ranking, revolta, apertei sem querer, o teclado, apertei errado, está construindo, vai demorar, não, aqui já foi, nossa, já foi, aqui já foi, eu não tinha investido aqui não, meio bagunçado, tinha um lugar, era na Albânia, que estava, é, não tem problema também, vai, eu queria deixar, tudo, nivelado, né, todos os níveis, aqui está desigual, mas tudo bem, é, vamos, queria continuar incentivando, deixa eu ver aqui, ainda tem umas brigadas, inclusive vai, tira essa brigada daí, vamos parar de incentivar soldado, e já deu, já o que tinha que dar, e aí, já está surgindo os capitalistas ali, vamos colocar aqui também, preciso muito deles, eles me ajudam a manter a coisa, já melhorou o dinheiro, não sei porquê, deve ser por isso, porque como eu estou subsidiando, estou gastando dinheiro, para comprar a matéria-prima, que eu não tenho aqui, pode ver que, com certeza, aqui não está aparecendo, mas, uma parte dessa matéria-prima, é em ferro, eu acho que eu não tenho ferro aqui, tem, carvão, tem, está certo, tem um problema, que acontece, é que eu estou jogando, outras, com outros países, sem ser, fazendo essa série aqui, por fora, acaba confundindo as coisas, a cabeça fica meio, bagunçada, tá, já foi, eu para com esse negócio, vem para cá, faltam vocês dois, você, e você, precisa de uma fantaria, então, três infantarias, e uma artilharia, vem para cá, é isso mesmo? não, é uma, uma, e uma artilharia, eu vi que estava estranho, ali a numeração, atrás daqui, e daqui, pronto, aí eu já fico, eu estou com um exército bom, até, sabe, não é, em comparação com os outros, é, de tamanho, não é um exército grande, mas, a qualidade dele está boa, pretendo depois investir na infraestrutura, justamente por isso que eu estou fazendo isso, já que eu estou com esse dinheiro sobrando, eu vou reduzir, porque eles me ajudam, nessa questão, eu estou gastando muito dinheiro com isso, eu tenho que subsidiar, se não, minha economia vai piorar ainda mais, eu poderia deixar, uma economia liberal, porém, ainda vou ficar mais fraco ainda, né, de recursos, e eu preciso dessa indústria, eu preciso dos pontos, né, eu preciso, me tornar uma potência, apesar que isso implica em responsabilidades, e problemas, principalmente nas crises, eu vou ter que fazer partes, senão eu perco muito prestígio, aí você cai, sabe, tudo uma bagunça, já deve ter acabado, ainda não acabou, mas vai acabar, quando que é? é 1907, eles estão, eles estão aliados ainda, da Grécia, provavelmente, né, agora sim, eu iria atacar eles, nossa, se, quem, é que eu apaguei o vídeo, né, mas, quando eu tinha tentado a primeira vez, né, que eu disse que não deu certo, na verdade faz um tempo, né, isso, eu vou fazer essas pesquisas, na verdade eu vou fazer essa aqui, ela é muito importante, e vamos lá, vamos investir, eu vou começar investindo aqui no sul, porque, acho que eu vou conseguir investir em tudo, eu vou fazer isso por conta própria, os capitalistas, eles investem também nessa área, mas eu quero que seja rápido, eu preciso muito, que é mobilidade, isso, são várias coisas, produção, é, quando eu tinha jogado, né, há um tempo, acho que faz uns quatro vídeos atrás, aí, eu mudei a estratégia, quando eu conquistei a Albânia, naquele vídeo lá, que eu tinha falado, que eu tinha atacado a Áustria, eu tinha conquistado a, aqui, aí a Itália ficava me atacando, naquela época, nossa, eu estava com um exército muito ruim, agora, o meu exército, está muito enorme, está muito melhor, deixa eu juntar eles, e divide, eu vou deixar eles aqui, por enquanto, juntos, depois eu, eu vou, separando, provavelmente, eu vou colocar aqui, na fronteira, a gente vai conquistar aqui, eu vou fazer um caso de Belly, em breve, não vai demorar muito, eu acredito que vai ser fácil, agora, eu tenho um problema, mas, não vai ser um problema tão grande, mas, eles podem me atacar no futuro, aqui a Áustria já poderia, só não fazem isso, porque eu tenho aliança, tenho uma aliança boa, quanto que faltem, para fazer isso, para subir, eu posso fazer uma guerra, aqui de humilhação, eu estou querendo muito fazer isso, inclusive, eu vou fazer isso, deixa eu ficar a guerra, humilhar, não tem como, sério, oh caramba, deixa para lá, posso reduzir o exército deles, eles nem tem muito, eu queria humilhar eles, vocês não tem como fazer nada, tem que esperar só, apenas isso, vamos gastar esses pontos, chega uma hora do jogo, que você não tem muito o que fazer, olha, com certeza eu quero sim, vem cá, é a Polônia, Polônia, está na esfera, vocês estão em guerra com alguém, não estão, provavelmente vão fazer guerra, mas eu quero sim, você seja meu amiguinho, e você tem interesses aqui, tem interesses, aí 25 de prestígio, eles tem interesses nessa região, muitas regiões, mas eu posso reduzir mais o imposto, mas eu não vou, olha, eu acho que, parece que eles estão me ajudando, aqui nos investimentos, ainda assim tem muito pouco, e está tendo uma guerra, vocês tem acesso aqui, caramba, como assim, que vocês vão passando, eles tem guerra com os otomanos, ah, os otomanos estão atacando a Grécia, mas eu acho que eles vão perder, os otomanos, eu acho que eles vão perder, posso investir aqui, mas eu vou juntar o dinheiro para essa guerra, mas eu vou juntar o dinheiro para essa guerra, tá, deixa aí rolar, vamos olhar o mapa, né, vamos ver, é sempre bom mostrar, como está, eu não tenho hábito muito de fazer isso, o Japão, mesmo sem expandir, ele consegue ser uma potência, é um, um país muito forte, o que é isso aqui, Estados Unidos aqui, temos Austrália, caramba, eles conquistaram bastante coisa, e aqui, o Canadá, é do Canadá, é, com certeza é do, fantoche do Reino Unido, deixa eu me ver aqui, é isso mesmo, e, e, claro, continuemos aqui, sempre, bom, já deu tempo, né, eu acho que eu vou até começar a fazer o Casus Belli, bom, aí está o mapa, pronto, já deu, deixa eu voltar aqui para os meus assuntos importantes, Itália, eu vou te retirar esse, esse acesso militar, fica lá preso, se vira, é, eu não estou fazendo mais, não estou, ótimo, é, eu não vou, mais construir forte, por enquanto, acho que já deu o que tinha que dar, acho que uma revolta foi da minha, não, não foi não, eu pensei que tivesse sido da minha brigada aqui, é, vem cá, vamos já subir, uma obtenção desse exército, vamos lá, adquirir estado, não dá, por que que não vai, ah, a gente está indo bem com eles, perder essa relação, ixi, os outros mundos vão se dar mal nessa guerra, estou dizendo, mas eu acho que a Grécia não vai conseguir recuperar território, bom que eles estão com o exército aqui, os outros mundos chegam, pega eles, como é que vocês conseguem ter tanto exército, tanto pouco tempo, tá, chega, a gente fica a guerra, adquirir um estado, vamos lá, vamos a reza padrão aqui, esperar, é uns de infâmia, eu posso, é, eu poderia recrutar mais, mas a política que eu estou adotando é melhor deixar assim, eu quero realmente incentivar a população, tem um monte de coisa, então, e eu vou gastar muito, é muito caro, eu posso recrutar infantaria, infantaria dá para recrutar, não, sai fora, eu estou com as reformas lá, ele vai diminuir mesmo, esquema de saúde, posso reduzir ainda mais, eu vou estar aumentando aos poucos aqui, aqui já começou a ficar, um certo problema, e só para me atrasar ainda mais, né, é, nova de infâmia, tá, tudo bem, nova de infâmia, dá para superar, acabou essa guerra, acabou, eu tenho esse cara aqui, pode ser você, eu nem vou olhar, é, eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou vir com tudo aqui, eu vou conquistar logo isso aqui, e aí eu foco naquela frente, né, só quero que construa essas ferrovias, vai demorar, provavelmente algumas eu vou perder aí, né, alguns investimentos que eu fiz, mas não tem problema, que revolta é essa? depois aí eu foco lá na Itália, vou focar no objetivo, aí eu mudo a frente, né, a Grécia vai vir, a Grécia não tem, o Exército tem, mas é pouco, não dá para saber o que, eles têm cinco brigadas, pode ser cinco infantarias, sei lá, cavalaria, deve ser infantaria, né, eles não tem economia, não tem nada, agora eu comecei a perder, mas quando eu entrar na guerra aí, eu subo os impostos, aí fica tudo certo, tem aqui 0.6, eu vou continuar incentivando, essa parte, eu vou precisar de enxofre, eu sei que tem enxofre aqui, onde mais tem? tem aqui, é, próximo não tem, esse é um recurso bem limitado, para mim é um dos mais importantes, né, no jogo são esses três aqui, o carvão, o enxofre, e o ferro, depois vem o petróleo, né, e a borracha, mas ainda assim, o carvão e o ferro são muito importantes, mesmo surgindo o petróleo, nós estamos com 19, é, 60, 60, quase passando a, a Áustria, protegido pela Alemanha, protegido pela Alemanha, depois disso, eu tenho, eu tenho que focar, nisso aqui é muito importante mesmo, sério, parece que não, essas teorias, mas elas são importantes, e é claro, né, a indústria, vamos virar uns 40%, a favor, tá, é, essa pesquisa é fundamental, essa aqui também, eu não sei quanto a produção, mas eu vou, eu tô meio atrasado, nisso aqui, eu vou, vou pesquisar essa parte, é, realmente eu vou ter que, eu vou já deixar tudo certinho, mas, vamos aumentar, aí, tem muito dinheiro, é, ainda eu tô perdendo dinheiro pra caramba, tá, agora o mercado, é, normalizou, vamos, eu quero fazer essa guerra, aí, ok, vamos lá, né, vamos aproveitar já, e, adquirir, dá um mate, só deixa eu ter certeza, né, antes que eu faça besteira, eu tenho certeza, mas eu quero ter mais certeza ainda da mate, vamos lá, declarar a guerra, da mate, aceita, 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 todo mundo aceita, e vocês, também uma dessas aliadas, eu vou precisar de 29, de, tá, esse negócio de rebelde, tira, beleza, então, tem quatro certinho, né, incrível, vamos lá, vamos lá, vamos conquistar logo, faz isso rapidamente, e aí, eu não sei, depois disso eu não sei, porque eu vou ter que, ou enviar pra cá, provavelmente pra cá, né, pra essa linha, pra essa frente, porque eles não tem muito exército, e aqui vai estar concentração maior, vai conquista, vai conquista, vai conquista, até você chegar, deixa eu olhar aqui, eu vou pausar, o exército deles, o exército deles, como sempre, né, não dá pra ver a infraestrutura, parece que não tem nada de ferrovia, não sei como, como é que pode administrar tão mal um país esse, tá, o exército tá ali, eles não tem muito exército, né, pelo visto, tantas guerras aí, fazendo, né, sem parar, mas, ainda assim, tem bastante, bom, eu vou ter que realmente, focar o exército pra cá, eu quero acabar com a Grécia, que eles não ficarem incomodando, eu acho que eu vou mandar dois, e aqui eu não sei, eu vou ficar na defesa, eles vão ocupar, não tem como, ainda bem que eu tenho a experiência da última guerra com eles, eu sei o que vai acontecer, tem a Espanha ainda nesse meio, eles conquistaram, ô, droga, viu, eu gastei uma grana ali, fazendo, construindo as coisas, tá, aqui já foi, beleza, esse cara tem ataque? Não, mas tem velocidade, vai lá, vai lá, vai, eu acredito que ainda consigo, com esse exército, eu quero, eu quero deixar esse exército aqui junto, vai lá, e, eu quero deixar eles próximos um do outro aqui, se eu tiver que defender, tem a Rússia aqui, mas ainda assim, deixa eu ver aqui, como é que está, é, eu tenho ataque com gás, né, tá esquecendo disso, olha a diferença, mesmo na situação que eu estou, cara, mata muito, eles estão me atacando, olha aqui, eu nem vi, nem vi, eles vieram para cima, se deram mal, e, tá, eu estou com esse exército parado, vem para cá, na verdade, posso atacar, mas aqui é uma região meio complicada, né, eu prefiro ficar na defensiva, vai, me ajuda aqui agora, mesmo assim, eles têm bastante, né, mas eles vão perder de qualquer jeito, é aqui, isso, para cá, pega eles, nossa, veio uma galera aqui, e provavelmente eles ainda vão perder, por que você não pega o seu exército e me ajuda aqui, olha isso, você está vendo, eu tinha 100, tinha 100k aqui de, de força, eu vou deixar esses, nossa, caramba, comeu mesmo, como assim, caramba, por que tudo isso, tá, provavelmente aí são as ocupações também, mas tudo bem, eu recupero, quanto que já deu, 2%, agora eles vieram para cá, eles têm que vir aqui, ainda assim, eu vou perder, porque eu tenho muito pouco exército, se não me ajudarem, saco, só vem aqui, recuo o exército, ganhei, ganhei lá em cima, é, esse cara tem velocidade, vem aqui, vem aqui, me ajuda, salve-me, ah, não, que safadeza, cara, vai, recuo o exército, eu nem perdi tanto assim, eles, eles estavam mais que perdendo do que eu, foi sacanagem aqui, me pegou no caminho, é, bom, eu vou encerrar o vídeo aqui, já deu tempo, então é isso aí, continua no próximo, até mais, eu vou encerrar o vídeo, 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 eu vou encerrar o vídeo,